Proibir Palubrida 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 uma reforma eleitoral constitucional para sobrar simplesmente o sistema de coalizão que é um membro do parlamento que é um assento de partido pretendo que apenas 100 votos não sei o que o povo que o mestre cava e para é vagabundaria pensei proibir tudo o que aconteceu na última luna do nosso país que é o governo novo depois da eleição de 19 de outubro de 2012 e agora o tempo está cortado é um ponto de contato não tem mas agora é um essencial não está abrindo a linha ainda mas o programa para um dado momento por do NABU obviamente também oportunidade para pôr share bom pensamento agora é é tópico e dão um opdrag directo na raça de comissários e também gerencia de aqua eectra indicando de cpa indicando que para é caso se ele for pago pago assim den de cpa e e dirigir e placa que producí através de concesión de half que cpa tem monopolio de naturaleza caminda com a ave milha milha e milha de dolar para luna não atividade econômico que simplesmente o outro tra para slê os dour placa através de ruta de panamá pero é o biário atual ministro decidido de bula den e dão opdrag para um caso de corte imaginavo anu ezen conforme beway tui excedor de acionista para cobro de 2.9 milhões florim com o modo malversar for den cpa su cuenta dos exdirector aba com pensión lucrativo não com nang apaga for salários a bo pueblo de corso bota paga bo pensión regl for de bo próprio ingreso de bo salário aqui nan nang quera baca um pari milha nang quera baca o pisang na entrada de pensión PCI nang akumisa un pari an prome nang a liga na edad de pensión na comisa start bedragnan quantioso passina por a liga na un pensión reglen manera nang taba de cpa cpa ctb nang nang dina not taj tra si director nang taba cainan que para e caso den corte di hoge berup non so comprender net contrari non so comprender que ex director nang aparentemente tá sostenedo nang di partido país pese den cpa tá para caso den hoge berup aduna ctb emes un minister encargar que carteira di economía tam de turismo tá laga dun opdracht pa eliminar e profesional de caso que señor gatim cabara como director di ctb y buscam moda pa onslaje buscando sin obviamente e lo cual que nun dado momento de bai causa un caso civil un caso den corte caminda que non se compreende con lo cual é bastúr de ctb de ctb fundación de turismo que arriba ctb a gana consejo non jurídico caminda indicá con lo cual asso de administrativamente que señor cabara tá bom pa un disciplinar matregel en do de caso que na dune cinco días de schorzen non advertir con lo cual el así en todo caso no politico nan cinta parlamentario nan cuta sostener coalición aduna obdrag na e minister pa buscan moda di wach e director aquí nan di nan nota yach director pero un caminda nan tapar un caso de corte pa recobrar back placa nan di abo pueblo 2.9 millón florín co war distor dun manera extraordinario pa dos ex director por abac un pensión bom gordo anto na cinta de be a we nan kiar sa nan tinko buscan un manera de quita e profesional den caso aquí co a imigrar un yuk show co nan se nan co tra studia prepara su mes tab de laburando segume not errá na España último a solicitá para bira director de cinta de a queda den último candidato nan finalmente o representan consejo de salaxi a war escorredor y consejo de ministro como director novo de cinta bay anto turismo creciendo atanagi visitors arrival indicators curacao dos mil diez dos teco dos mil diez tres mei anto kiko te indica kinana o turismo tá creciendo den su totalidad año dos mil diez quater por cento crecemento econômico practicamente tur e paistan dos mil diez dos overall stay over quater quater cien mil diez nueve quater cien diez nueve mil pasajero anto a we forecast pa año dos mil diez tres tá cu turismo lo crece alrededor di quater cien trintiseis mil dos casi die sete mil turista más tal lo quale not forecast pa año dos mil diez tres y así aquí Holanda también aumentando Venezuela aumentando America aumentando Aruba aumentando Alemania aumentando Colombia aumentando Brasil 9254 de 9254 en 2012 22.000 para forecast de 2013 Canadá aumentando Surinam aumentando sonan prácticamente tour destinación camina no está enfocada turismo for aumentando 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 É atrociado que você tem um lugar no CDB, mas de outra banda, fina e fina, não é a base de uma zona assim, com uma nota de acordo com o que está sucedendo nesse momento aqui no CDB. Mas compreende? Tem que ter uma estrutura de entrar, aprimem-se e acaba. A gente não tem no CDB. Posiciona um novo aumento de salário. Quita-te tu para me dar. Em vez de ir over no Werfim, é uma seleção de maneira que o gabinete escuta assim. Dentur, vacatura, menos, é um de SSEI. Caminda, onde nós partem na negociação, aí chega a Paz, boom, mas um diretor. Então, depois, você atende com a coisa, vai. A coisa vai completamente fora de regla. Mas, já, é aceita a responsabilidade de cada organização política. Mas, agora, nós queremos focarmos mais no tema principal, Aqualectra. Um caso de encorte, que o ex-diretor de Aqualectra entrou em um caso contra o governo, então, não tem o pito para mim que o veredicto tem que vai cair, não tem decidido aderir um arreglo com o governo. Então, toma 100 e depois mais o caso de encorte. Aparentemente, não tem um pari-million, um pari-million para o leilo, de maneira que nós indicamos, não tem decidido parar o caso de encorte, para ser um arreglo com o governo. Então, mirando que nós estamos abertos, 10, 15 minutos, nós estamos abertos, a linha não é a água e nós estamos passando, rondou de emotivo, para o gabinete, nove ministros sentados em Conselho de Ministros, depois de analisar um dossiê, praticamente, de MESA, para aqui, isso não está a ver com nós, através de youstream.tv slash channel slash um dossiê amplio que informacionam, reportam, que estava devastador e que o nove ministro tem um consenso a ter uma decisão de que assim aqui, não, assim aqui não. Assim aqui vai reun boa companhia de forma aqui. Aqualectra, em todo caso, não. Uma companhia que está aguardando manejar com constantemente de um cash flow negativo. Até depois, quando começa a ajustar preis de IFO e Heavy Fuel, diesel, turluna, não é seguir mantendo o cash flow negativo. A gerência de Aqualectra está pedindo cada vez aumento de tarifas para assinar em vez de ir para em operação. Não lhe obedece que na ano 2009, ex-director, Sr. Casperson, e seu grupo, mandou carta para o governo pedindo aumento de tarifa de água com corrente com 48.5%. Não se calcular no momento que nós temos carta aqui e no governo não se calcular que a tarifa de água e também corrente vai vir se passa um aumento de tarifa de 48.5%. Não se calcular o tempo que o corrente vai vir um florim para quilowatt e o água vai vir ao redor de 20 florim para um cubo de água. Nós, em todo caso, indicamos a gerência para o buyback da cena vai atender com o gasto de operação que está completamente fora de ordem. Em 2021, tudo o que eu vou relatar agora a data de ano de 2021, do que o gabinete escolta? Nove ministros abazam no mês para uma decisão de que assim aqui o diretor aqui não pode seguir a companhia e a uns lacham. Dois, a companhia é uma situação mais mal que o povo quer, passam de cifras da companhia, de cifras da companhia, não é exagerado do que balanço financeiro. Vou repetir. O que Aqualectra tem como edifício do terreno de assets sólido, diretor de cifras de Aqualectra e montou o valor de isso aqui. Não é para aumentar isso. Exato deu um raport de mais de 165 páginas junto com outro do raport de queima raport de vantage com diretor aqui para o último 10, 15, até 20 anos a malversar a placa de uma forma como o povo de Corsão não porque é. Aqualectra está onde a companhia está factura para 600 milhões florim. Está factura. Está move o recibo de água cocorrente de caja de Aqualectra de 600 milhões florim. Está malversar. Está para juntar o valor de assets de Aqualectra de balance financiero. 3. Está seis entidades legais de Aqualectra. Ineficiência total. Seis companhias tras de companhia Aqualectra. Cada un com o próprio processo de administração. Com o está corrolado no outro. O está sincronizado no outro. Diretor recebe pagos extraordinários mientras a companhia está com o estresse financiero. Diretor ignorar vários expertos su comentário no reporte del passado cercano. A indica que corta o gasto excesivo com o excesivo. O consulter com ex-gerência de Aqualectra que usa como consejero externo. A indica de um reporte que não tem gasto excesivo. Corta o gasto. Não atende. Ao contrário. depois que a coletra e reporte aqui que consejo aqui que está indicando o custo crucial e urgente para assim. Ao contrário. E gasto a subir. Não se sigue. Diretor não segue tampouco recomendação de experto no local. Imaginado. Ingeniero no local. Manager no diretor está dando consejo para planificar futura generação de energia. não está escutando. Para se que o diretor de operação também não é o diretor Awe Awe de Aqua Electra e ainda é preparado de ex-director aqui para como diretor novo de operação sendo que nós compre onde está competindo como último ano de o diretor de operação está surpassando habilidade de experiência e conhecimento técnico de operação de Awe Electra pero aparentemente ex-director estava como preto ou preto ou é diretor atual de operação que praticamente a qualificada massa boa que um de seus companheiros estava de contín para vir diretor mas é um privilégio do ex-director com o ano de 2021 7 gerencia diretor não estava em iniciativa para gastos de Aqua Electra estava em um efeito de tarifa em alto para o Pueblo de Cossau 8 diretor na dura semana largo para reaccionar a proposição de rat para começar para ban gastos e demonstrar que não estava em nenhum sentido de urgência para actuar na direção de qual junta de comisário de Aqua Electra estava indicando o tempo mais o que estava indicando pago de pago em todo caso de companhia que tem de aqua Electra de op acumulado não estava sem cobre não estava de privilégio em certa companhia de um que estava de chegar em um tempo que não estava de frear então simplesmente não tinha de paga mais então aqui com a Electra estava assim escreve 10 a Electra sua tarifa está mais alto do proveedor de produção de água e corrente da região aqua Electra constantemente está batendo top 3 de companhia de produção de água e corrente da região top 3 top 3 da região aqui não está conta que 35 isla caribense isla caribense não está conta com mais opi país da região também que está marrando um continente fijo não está papilando alrededor de mais de 50 países da região aqui nós na corso é isla chiquito aqui de 150 mil habitantes abo pueblo de corso nós tem um management um gerencia de aqua eléctra que está para nossa de top 3 e está mais caro da região aqui para água com corrente então para colmo aqua eléctra beneficia de prestar controla dor de compra de fios de quiroil que dá para subsidiar o que não está preparando no ano 2009 no momento que quiroil vende produtos na aqua eléctra está prestar que não está vigente conforme prestar mercado no momento e PDVSA está cobrando que o produto um preço mais alto mientras tanto que o gobierno não de turno não acustar a tarifa conforme preço de mercado ocasionando que saque que o ciroil está quedando com corte que nunca está ganhando de cobrar fora de aqua eléctra que con a comunidade de corso proibir para lupir agora vai pagar um crio subsídio que crio subsídio é subir um monto cada litro de gasolina e cada litro de diesel para compensar o preço que tem na venda de heavy fuel na aqua eléctra então agora está pagando aqua eléctra tarifa de agua con corriente é componente de fuel que está comprando conforme mercado que men pobo de corsova paga double double paga un prez alto de agua e corriente sendo que non está cobrando una pump station cada litro de diesel e també gasolina e acaba un recargo para mantener prez above de venta de que il su fuel na aqua eléctra pero sin embargo nunca gerencia de aqua eléctra no avisa a bo pueblo bos aquí dor comitiu un prez subsidiar cava dor de bo consumo de gasolina e diesel na pós sancionan mi tabai over na ajusta e tarifa de corriente e agua conforme e prez subsidiar comita comprando for de pero no de financeiro Para quem? Para ser companhia Não está atrapando o povo Não está atrapando o mês Tem que não quer que a companhia aqui Está dinam Não está atrapando de maneira que está no toco Mas eu estou seguro que se está no toco próprio Não faz esse tipo de dano aqui Quando está atrapando a causa de Aqualectra Tres, de parte financiera Reportagem financiera Está difícil Para sobre o departamento Está mantendo a administração Separar e de diferente formato Quatro Não para reconciliar a informação Para só não estar atrapando a lei Ni procedura Para fazer o guardo de um formato estandarizado Cinco O sistema de reportagem em Aqualectra Está inadequado Para a magnitude de companhia aqui Não poderá consolidar Ni reportagem de maneira eficiente Mas aparentemente Exatamente o que o diretor está atrapando aqui O diretor está anunciando Um exemplo Na ano de 2021 Mei Medio Juni 2021 O diretor está anunciando Que o cash flow de companhia O agota e vira escasso Sim Está criando um dom cenário Está criando um dom cenário De Aqualectra Na Mei 2021 Com a baita na met Uni 2021 Nang abisa Que o cash flow Lo colapsa E lo vira escasso No lo por operar Aqualectra Mas Isso não hacia Não quer dizer Não é Não se Prognose De cash flow Não se Deber Malo Com nota O ardo pagar Não se Provision PDB E não se Mandará também um depreciação de um cash flow prognoso. O que quando a gente faz isso, automaticamente, coloca que o cash flow tem dois bedrags para dois motivos, bad debt, e também depreciation, não ainda bedrags para abaixar o cash flow, criando uma situação fictícia de um cash flow que estava estava colapsando no meio de 2021, no meio de 2021. Agora, a gente analiza, o auditor, a gente analiza, o qual é a gerença, aqui estava dizendo, é dois bedrags, e também depreciation está algo que na final de ano, cifras estão, estão a botar, caminar, na maneira que não está visto, sendo que a cifra aqui impacta o cash flow apenas na fim de ano, não na May de 2021, no meio de 2021. Mas para o que a gente faz isso aqui? Para que a gente ganha, o rato de começar, é acionista, o governo, e também o público, o pueblo, que a companhia estava também colapsando, para que o cash flow estava escasso. Logo, não inventa, monta-se, com a traca, dentro da projeção do cash flow. Então, o sistema de control system issues, 1, deficiência de controle interno, e o problema da procedura, está engrandecer risco e potencial para a fraude. Nem a companhia tem um software que não está usando, que se chama N4, então não está usando isso aqui para purchasing. Não tem também um que não está usando Decade, que não está usando para financial component. Então não tem também para billing, não tem um sistema que se chama VIS. Esse sistema está de set-up aue, que o financial reporting system não tem informação correta, nem tampouco atual, fora do departamento de purchasing. Por motivo, há que o statement financeiro de Aqualectra de a companhia nunca não está demonstrando nem representando a posição financeira de a companhia real. Imagina, uma companhia que está facturando 600 milhões para o ano, não está usando três sistemas para as horas para estar de uma forma de set-up que nunca bomba de uma situação real financeira da companhia. Depois, tem esses também de documento. Tem gasto na área do eléctrico que eu vou pagar sem que tem recibo of purchase order. Imagina, tem um pago para pagar um endo, então não tem nenhum recibo of purchase order. Está à base de um jornal post de forma electrônica onde está paga o creditor. Exato, tem que demonstrar falta de controle para desviar a placa fora da companhia. Então, não está apenas de dois páginas, então vai sumando o esquivo, o qual é o diretor que está para fazer da companhia, então, um hora de um caixinho, mas nós trata o tópico aqui. Regulatório account. Outra um regulatório account no ano 2005. É diferença entre presupuesto e preço de fio, o valor cobrido de um Fondo de Energia. No ano 2005, um Fondo de Energia, 45 milhões de erdica de um Fondo de Energia. Então, é um regulatório account. Cada vez que o goberno não está ajustando o preço de água e corrente no tempo, o eléctrico tem direitos conforme o manejo, para o book de um regulatório account, e perdida com financiar a comunidade. Exato, o regulatório account, cobrindo acumulado, tem ano 2009, um monta de 88.5 mil florin. Quem paga ele na final? Abo. Correto. Via dia, bono de 300 mil de banco central. Não a fia 300 mil florin, pero na duna banco central un descuento. Quanto 100 aqua letra é? 238 mil florin. Ela paga banco central 62 mil florin na interesse. Te dia chaui, nós não podemos encontrar que o ex-director de aqua eléctra afirma para a emissão de bono com confiança para aqua eléctra. Também, se indica um offering circular que indica que se invertir em planta de bo. Agora, se emitir bono, não tem um relato que explica a natureza que cumpre bono, o que não pode assim que o avórdio generado para invertir em bo. A placa não chegou nunca. Bo. Não há nenhuma inversão de parte aqua eléctra. Sin embargo, tem emissão de bono aqui, na abissa, que o TCI não o hace. Contrato no momento que o diretor está debaixo com pensión. Dent aqua eléctra estava até um manejo com o diretor que chegou e dá de pensión. Antes de que o diretor não vai e o manejo já vai subir e escalar da companhia não. O diretor não está com um contrato de consultor para seguir lá. Pago não. Telefone pagar auto com tudo isso. Bota ferro de uma companhia assim aqui de uma grande para preparar a generação que tem que seguir de manejo e seguir para arriba. Não. Isso aqui não está só de edifício de vida nova. Não devemos construir dois edifícios novos. Não devemos fazer um contrato de juros entrante 1 de januário 2013. Quando o edifício devemos pagar 367 mil florins para luna para juros e edifícios. Outro edifício que devemos usar na DOC devemos juros para 496 mil florins para luna. Então é oportunidade depois de 15 anos que não ajude para cumprir total de 80 milhões florins. Exato é outro caso que nos para para que diretor afirma o debacle financiero aqui. Imagina uma companhia que implante assim a bio outdated que praticamente não tem o ordem de vendê como metal metal junkyard não está disposto para rentar de um fiasco financiero de 243 mil florins com todo pobo de corso tem que pagar via tarifa de agua e corrente pessoa nota duda que não aumenta para garantia para não cumprir que é contrato aqui não em vez de que está buscando plantas novo para cumprir não vai buscar moda de renda de 12 edifícios novos então não para construir não não para não então depois de 5 anos agora não pagando através de praticamente inteira hipoteca de 12 edifícios não antes eu cumpri de então de passo é diretor de aqualactra da junta de comissário de fundo de vida nova então da vida nova dá para financiar inteiro projeto aqui de 243 milhões descrepancha não tem inventário não tem seis magazins um de distribuição cinco de produção três solamente para produzir raportes de descrepancha então é descrepancha de stock boa de 25 mil não está o raport dos tur o qual está somente for de três magazina que boa de 25 mil não está o registro gasto um mercadeio incidental um post que não tem que chamar incidental marketing está 50% imaginável é ainda que está pressupostar suficiente sem den post de mercadeio então 50% de post de mercadeio está marketing incidental e está incidental marketing presenta até agora tem incidental um post chiquito com nota de marketing o tem um o qual não afrou com o bag gasta não ainda está pressupostar de post de mercadeio não está pressupostando 50% de pressupost está incidental marketing está assim que está comprando que tem o skib de companhia não está comprando para não quito quito outsourcing expenses 9.2 mil florim com indicação que tem trabalho não do 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 si tem trad não padem está sendo trabalho não cava então não tem um post 9.2 mil para gente não já foi também assim é trabalho consultem expenses 12.5 mil florim na ano 2010 aparentemente não tem um abogado contratar para den aqua eléctra mas não tem um post de consult de 12.5 mil florim é a oficina principal suas expenses não está 4.5 mil florim em 2010 aparentemente tem uma senhora na casa que tem um telefone de aqua eléctra e não está na aqua eléctra para rekening na UTS está a pagar do aqua eléctra outro um coisa ali de raport uma companhia manera aqua eléctra que está factura 600 mil florim de venda em vez de supplier grande em vez de dar com cas de marca de produto com bot de machina com bot de deal com 1000 perso rara rara de com policies para eléctra para evitar que eléctra está escrito em un belé con eléctra leéctra gasto de infraestrutura aparentemente está ten eléctra de aqua eléctra está a favor de comerciantes nest que costa 50 mil 100 mil florim en eléctra nunca paga eléctra 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 generación de capacidad de 2003 me tengo página 8 página 9 página 10 solamente es el problema técnico que tiene aqua eléctra me menciono uno generación de capacidad de energía para 2003 bien arriba no mantener proyectos de generación de energía nuevo no obstante que demanda de corriente está subiendo eléctra que apesar de producir eléctra salió de servicio exgerencia no preparar aqua eléctra para confrontar la realidad eléctra nuevo mirando que el mundo nuevo de ser a ser debes gastar el alto de mantener eléctra y eléctra que sigue operar eléctra y eléctra famoso agrícola de producir corriente de aqua eléctra y eléctra simplemente negliar lo cual fue de medio año 2000 no hay información interna información externa que no hay invert eléctra y primero nos abre línea que quiera mencionar la parte de agua aqua eléctra también está con la producción de agua más alta de región según pescó del año 2010 y 2021 y lo es aquí de bocas con la familia analizar el gasto aquí agua saliendo fuera de eléctra de aqua eléctra está costando la producción $1.85 para cada m3 3 florines con 37 100 para cada m3 producir pero el pueblo paga $7.33 para un m3 13 florines con 37 100 para cada m3 de agua y infraestructura bio problema problema com meternan de agua está causa lecaje que está bom para 30% de lec feliz com nossa quantifique na 100 que está costa abo cada cubic meter $2.20 4 florines seguro de más arriba cada m3 de agua con agua que está compre todo el día para cocinar para bañar mantener bocas de higiene manera de acertar una bomba matan lavabotos mantener turcos na ordo para unificacion de agua pero durante últimos 30 años con mi ales de report vio y es una actual es gerente aquí habita cuatro cosas aquí sin nada para remediar es operación aquí con remedio pero tiene voluntad pero tiene negocio entonces ahora tiene negocio está tapa y hace cosas intransparente y no está bien ahora abri el lien en paso nos que tende bozo comentario ocho 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 nueve nueve sete llama radio más de programa proibí palubidad ocho 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 nueve nueve sete es aquí del lien de radio más entonces bo comentario está justo con par director hay un par millón para nabay cas después de lo cual nabajasi de que último diez diecinco año den bo compañía aqualactra te saque tal lo cual nos merece den nos país y ahora te promet ya con nos tiene el lien conecta cuatro vía ocho nueve nueve sete botellama de programa proibí palú bida botell que line anda funcionando correcto ok y está importante no para abusar que te saque lo cual la binta sosu de de aqua el actra en un dado momento consejo de ministro na año dos mil dos mil afrontar que realidad aquí a decidir con un dado aumento y compañía aquí de Asinaki Bonotopere Buenas noches Buenas noches Buenas noches Señor Squad Feliz Noche Feliz Noche Traigo Pamita Un Yucosol No te cabe comprender en realidad que que está pasando Pamita es un vergüenza ¿De qué barrio potei llamando? ¿De qué barrio? Banda Banda Un vergüenza ¿De qué barrio potei llamando? Banda Fue un sueño mi realidad ¿De qué barrio? ¿De qué barrio? ¿De qué barrio? Feliz Noche Gracias Gracias por un poco de la contribución Banda Banda Proibir la 4 8 9 9 7 El Tópico Awe Aqualectra El director hay un bonificación de parte del gobierno actual para todo lo cual no habita así el último 10 15 años Entonces si les el reporte junto con mi está desgraciando a desgraciando el país en el último 20 años Abo para pagar un precio de 45 cent para kilowatt hora para Bocoriente Bota para pagar 7 florín para cubrir agua en vez de 13 florín Pero lamentablemente el director de la aqua privada 16 Buenas noches Buenas noches Ahora nada un bonificación ¿Cómo está esa aquí? Completamente lo que es Ok Gracias por la contribución Y pueblo en verdad Exacto lo cual con un dado aumento agua a través del programa aquí me quedo bastante consciente El nueve ministros han sentado en consejo de ministros ¿No? No tomo decisión desde el aire o com bien de su la me tengo ganas de quitar en aquí de trabajo No No está verdad Ojalá en aquí de la compañía aquí en la Ojalá Pero te saco lo cual nos tiene agua en nuestro país Nos no está para interesar de que hay en de trabajo Pero así aquí vamos manejar una compañía Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bota de aire No tengo posibilidad para el ministro no 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 tiene interés de comunicada cuando se no paga el director aquí de Schrecken Correcto Gracias por contribución Sí Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ok Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches e informacionam que estão na noite para passar mais ali em vez de não. Sim, é o seu hobby. Sim. Depois, a partir de um troço, a gente tem que enviar mais um par de informações sobre a minha casa. Nós somos conscientes de tomar lugar em Aqualectra. Então, na sala de aula, a gente está com a família Martina e decidido tirar um homem para a banda do país. Então, há um plano que eles conseguem. Tudo bem. Correto. Tanto da CPA como da Aqualectra. Ok. Espera que alguém que vota para o país atende e custa aqui. Mas uma boa noite. Obrigada, senhora. E, sim. Nós atendemos de um grande grande político que o senhor Martina está avisando e acaba com o Pronto e o Lotei Back. Eu não sei de qual constelação, qual coalizão nova. Mas é um problema que nós atendemos com o senhor Martina, com o Baibach Fatum, que está cantando com o Pronto e o Lotei Back de uma constelação nova de um governo. Mas, sim. A verdade é que, na colchou, cada três lunas, seis lunas, nós podemos ter um novo governo. Tantem que nobim. E a reforma eleitoral. Lá, boa noite. Feliz noite, Vobo Sota. Feliz noite. Que barro? De Santa Maria. Santa Maria. Bisame? Correto. Bom? Ok. Ok. Obrigado. Obrigado, Santa Maria. E, verdade, é coisa que você está documentando. É uma boa coisa seguindo através do nosso canal de MFK. Ustream.tv Slash channel Slash Scott Gerrit. Ou seja, nós nos contamos no Facebook. E clicamos no logo Live TV. Então, é documento que você está reportando. Um report de 164 páginas. Um dia reportando com o gabinete escuta. Nove ministros. Mas era beugna mesmo. Agora não souberta. E rotzou. Que diretor? Aqui está para a Asi. De Aqualectra. Não está em nenhum ministro. E está em uma vida de milhares. Não está em nenhum ministro. Porque está para a Asi vai contra o fato de que a gente não pode seguir operar Aqualectra de forma aqui. Então, é isso. Tem a realidade. E o governo Aue adunam uma bonificação para tudo o qual não é a Asi contra o povo de Corsão. Você quer estar justo. Você produz água em 3 dólares. 3 florins com 37 cent. Você cobre o país, o povo. 3 florins com 37 cent. 10 florins mais caros. Então, o resultado é que o cubico meter de água está cobrando um recargo de 4 florins. Então, é motivo de pipar, meter, e o povo não está mudando para o povo de Corsão. Então, não é a Aue. Para o último 40 anos. Saca o som de quanto o cubico meter está vendendo para a luna. Quanto está vendendo para a anha. Então, você coloca o que está vendendo para o povo de Corsão durante o último 40 anos. O abolo está tendo um bom saco. Para invertir em boa economia. Não em boa economia. Então, você sabe que é parte de água só. Então, o abolo está vendendo um bônus. Se que quem promete o veredicto de corte sabe. O corte dicta o seu veredicto, não é? O que não dicta? Então, ele vai fazer o corte. Ah, se isso trabalhou? Justicia. A prevalecer. Então, tudo. Pero tudo documento. O que está tendo na mesa. O abogado está defendendo e feito. Com o governo atua corretamente. Lá, salem na clá. Dêem o bônus final. Onde há 4,000 bônus. Bô, dêem o positivo. Para que bota bem sim das regras com o governo. Promega o veredicto de corte. Chonan. Se o meu tempo chega no nosso aqui, capa. Não? Ainda não? Não sei nove minutos. Ah, verdade. Vegue número, ah, we. Chonan. 4-8-9-9-7. Proibir para lhebida. Aqualectra. É o tópico principal, ah, we. De motivo. Pê gerença. Arraña. Un bonificação de milhões de florim. Para não abai-cas. Para sobra na gás. Tudo o qual. Parte de lo qual na gás. E a vinta, ah, se den Aqualectra. É último. Dias, diecínco, ah, e não. Não se relata, ah, we, den. É programa aqui. Anto. Simana, ah, abri. Que o governo actual. Sonan. Que tá, pata, defendendo. Nostou, um vídeo, bia, we. Di 2011. Camina na, tá, pata. Unde líder, ah, político, ah, we. Notei, tá, pata. Bati, manejudas. Lo qual é a diretor, ah, que tá, pata, assim. Llamada, bom anoche. Bom anoche, me quero informar, no? Você está chamando por equabário? Ah? Por equabário? Briefogra. Ok, você sabe a minha briefogra? Me quero informar, no? Agora, a lei de corte governo, no? Aham. A lei de corte governo, no? 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 Aham. Correcto. Miembro na de ração de comissários, gerencia tem sua responsabilidade, e acionista também tem sua responsabilidade. Ok, então agora aqui, a lei de corte governo, mas é claro que quer a pinta com lei, que é que forne todo ele, responsável. Agora, com nosso pai, é todo ele, não é um país, é responsável, para o que é nascido, e de lá, e de lá, e de lá. E de lá. Papi, é com boa família, vicinha, não? Estão com a vota para, não? Make sure que nunca mais bonta a vota para tipo de henda, não? Que tinha uma agenda, praticamente, que eu estou tentando de uma semana aqui, tá vendo? Ejecuta? Deu último luna, não? Não há apresentado um programa de cooperação, mas não há apresentado um programa de medidas. Sim. Sorry? Não há de ir para frente. Ir para frente. Bom, liga não, o que passa? Não há de ir decidir com a vota para ti. Então, o povo, não há de ir para o que você está como ministro, mas bem assim, de um estudo de ministro. Nada de ir para o que você está com a agenda do partido político, e estão com a porta financeiramente, para se sustentar. Mas, reforma eleitoral, papai. Sem reforma eleitoral, o país, aqui está, que está, e o governo, camina, e está cumprindo, a 100, vai com ele, cinco, abo, o reflexo do seu voto, está salindo a relucir, no momento que eleição passa, então, o resultado que eu conheci. Bom, papai. Boa noite. Igualmente. Obrigado. Obrigado. Obrigado por um bom aporte. 4 via 8, 9, 9, 7. Ele não tem a rádio mais, abri a água, para o programa, proibir, para a dúvida. Tópico, aqua eléctrica. Debate ao financiero, perdida, léctro-reliz, de água cocorrente, para o pio em cava, mais que 30 anos. E hende-nande, Vitel International, Vitens International. Coabini, para um, ah, seu acesso, de ríba nos léctro-reliz, de ora-nande, mardugá, não está com a llamada, minha sora. Feliz anoche, llamada. Ben, três, bom, Serec. Serec. Por isso, por isso, de quantos, se não apagam, não? Ok. Por isso, por isso, de quantos, se não apagam, mas calculei, num contrato, estava datado de, segundo me, Casper sentado, tem um contrato de 8 anos, não, não sabe, na 2021, segundo me, não apagam, sobra de contrato, que menos, se estava datado sobre ele, cinco anos ainda, não apagam ele, esses cinco anos. Increíble. Então, cinco anos, não se lembram, que o compadre, aqui está batagana, entre um salário, então, extra, não, não está batagana, em geral, alguns salários adicionais, não está batagana, para a gente aportar, alguns salários de cerca, o qual Barack Obama, como presidente de, mercadagana, para a gente. Você sabe, com o presidente de mercadagana, seus salários, para a gente? Vamos. Ah, bom. Ok. Não, 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 não. 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 Não, não vou me dar uma chamada, não vou nos permitir. Boa noite. Senhor, Boa noite. Boa noite, senhora. No programa. Foram qua ao barrio. Mahai. Quem vai dizer o programa? No programa. Proibida. Boa noite. Uh-huh. Um minuto louvidade, Diego, a votar me sinta como deputado com um assento hortado de LAC. Não sou da dúvida de si, tampouco. Não se acorde de si? Claro, o senhor com data para te, já sabe, de um programa. Vamos lá, ok. Boa noite. É senhora papia over de assento de LAC, de frente obrero. Claro, não sabe de si. Ah, ué, minta suncuta campanha por reforma eleitoral. Minta justificar o qual se origina a LAC. Ah, assim. Minuta. Minta justificar. Anto, ahue, minta líder político, o qual sabe na momento como crea o movimento futuro com o show? De duna, mais valor na mi democracia, com a boa democracia também. Senhora, na mahai. Anto, não lupida. Ahue portava, escuche, proibida, lupida. Três semanas passando, não se relata quanto hende aqui com o assento. Anto, minta bata caballero enough, para mencionar também, é som de senhor LAC, de frente obrero, 800. pero não lupida tampouco que o líder de frente obrero, o senhor Anthony Amadeu Goddard, dia uma vira diputado, vai escutar back a tape na momento que ele lançou a vota para mim o ordo o oramento estar como diputado. Maia 18 voto. Estava de um governo de 21, pero maia 18 voto. Você sabe que a paz, senhora? FOL, Frente Obrero Liberação 30 e meia, a sostener Gerrit Francisco Schota como diputado de um governo que é assim em torta de LAC. É a relação com o mito, senhora Amadeu Goddard, senhora? abo, seguro, não o quebrele. Pero sim, não está quita com o qual a sociedade. No ano de 2006, nossa Aue categoricamente visa e actua com o mestre Binh, o cambio de essa aqui. Então, só tem que vir um diputado perguntar o que é assim do bairro. Mas sim, não está quita tampouco. Não está mencionando e não está de acordo com o senhor, da P.C.I.M.S. Aue reforma eleitoral. já, liga no chute e spot para a senhora atende. Spot Aue, despues de a llamada a nossa botella. Llamada, boa noite. Boa noite. Manda de ambiente. Veve hora a campanha da puta corção. Fique delante para a senhora que não está corretta com o povo soberano. Manda de ser franco cubo para sombra o volume de boa radio tiki. Para trás posso. Ah, pero chamar para a senhora soberano cubo vai join e parte e se ativa turbo relação com ela. Como é? Ok. Que boa opinião está chegando a qual está sucedendo de Aqualacro. Ok, mas depois de pagar uma hora que vocês chegam, promete um veredicto de corte. Ok, mas depois de pagar uma hora que vocês chegam, não é? Ok, mas depois de pagar uma hora que vocês chegam, não é? Um por um, mas não esqueçam que o programa tem um trabalho de upload, mas agora não é de merda. Depois disso, vocês escutam tranquilamente, pausam, play e troam, escutam, peda peda. O que eu não vou relatar e eu vou permitir, em todo caso, ter uma necessidade para nós repetir, não está bem bem. Se nós estávamos com o G.B. e o Nathalie, que nós estávamos com duas horas de proibir para lidar, eu vou invitar um par de ex-ministras que estão sentados no gabinete, agora nós tomamos a decisão aqui. Tem um par de não, por papia, tem um par de não, Aue, com o ex-ministro, não por papia. Então, não vou repetir. Em todo caso, é a atuação que não é assim, mas Aue não está sentado em outro tipo de colisão. Mas eu estou seguro que o futuro está no dia, no dia do Conselho do Ministro, não consenso e não decisão de ser puro e limpo, de forma que o bom polo, a gente, siga operar uma companhia de maneira aqua eléctrica. E isso causa um debate financeiro da nossa economia e do nosso país, de cada um de nós no saco. Então, obrigado por permitir que nós nos renda em nosso caso, em nosso programa, proibir para lidar, me despedir de forma aqui, junto com o spot que nós temos, reforma eleitoral. A minha firma acaba. Ah, bom, vai firma? Bem firma, para nos mudar o nosso sistema eleitoral. Para se costar, não conseguir reforma aqui. Feliz noite. Amém. Se há de um único lugar Entra para me destacar E choro para me desviar Nem ouvidar de quem me dá